É isso aí, agora quem conversa? Perdeu a chana! Perdeu a chana! Perdeu a chana! Pra conversar com a ajuda do mundo! É assim! Vai conversar! Fala fulano! Fala o que? Fala o seu! É! É! O que acontece, você faz igual aqueles caras lá do jogo, aqueles caras da Bandeirante, né? Eles começam a fazer um programa e aí um fica com a boca aberta e o outro fica parado ali então faz esse item que você tá falando! É!